Fez o Davidson, já tá autorizado o Fernandinho, correu, meteu! Torcedor, solta o grito! Gol! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Estava escrito lá no manual de como bater a penalidade máxima. Aí o Fernandinho pegou lá o manual, leu direitinho, entendeu tudo que estava escrito no manual.